Os tigres são animais muito adaptáveis e podem caçar uma ampla variedade de presas, o que lhes permite sobreviver em uma variedade de ambientes. Esses felinos preferem viver em áreas onde há uma mistura de vegetação densa, como florestas tropicais e manguezais, e planícies abertas como savanas e prados. Essas áreas costumam ter água suficiente para beber e áreas com presas abundantes, como cervos, antílopes e porcos selvagens. Os porcos selvagens são uma importante fonte de alimentação para os tigres. Eles costumam capturá-los principalmente quando eles se aproximam dos rios para beber água. Porém, nesses mesmos rios existem um grande predador, que pode acabar percebendo o ataque do tigre e poderá ir tentar roubar sua presa. Assim como no caso a seguir, onde um tigre que estava atacando um porco selvagem não viu um crocodilo se aproximar por trás dele. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um tigre está agarrado a um grande javali na beira de um rio tentando matá-lo. Isso chamou a atenção de um crocodilo que se aproximou. Ele correu e tentou aplicar uma mordida na perna do tigre. No entanto, inacreditável, o tigre conseguiu fazer uma pirueta e escapou do ataque sem soltar o porco. Logo depois, ele arrastou-o para longe do crocodilo. Dessa vez, quase que esse tigre se deu mal. Mas ele mostrou porque é um dos animais mais incríveis do mundo ao escapar do crocodilo, atacando o porco ao mesmo tempo.